Oi gente, maravilhosa noite pra vocês, sejam bem-vindos a nossa live, tirar o óculos aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre essa homenagem. Eu tô aqui na região da Zona Leste de São Paulo e a gente vai fazer uma homenagem pra Bianca, é aniversário dela, e o Tiagão, o esposo, o maridão, tá fazendo essa homenagem pra ela, pra mostrar o quanto ela é importante e especial na vida dele. A gente não sabe qual vai ser a reação dela, se ela vai gostar, se ela não vai gostar, se ela vai curtir, se ela vai achar que vai ser um mico, se ela vai odiar, ou se ela vai falar assim, que coisa mais linda, amei. E a nossa proposta é realmente mostrar pra ela o quanto o Tiagão a ama. Então eu queria convidar vocês a acompanharem essa homenagem. Comentários. Galera, se for pra você fazer um comentário produtivo e feliz, legal. Se você não gostar do vídeo, se você não achar legal, se não te interessar, simplesmente saia da live. Mas não deixa nada, nenhum comentário hater pra gente, tá bom? Mas se você quer deixar um comentário feliz pra gente, um comentário alegre, produtivo, a gente vai adorar ter você por aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser a sua homenagem? Vou repetir pra vocês aqui, eu tô na Zona Leste de São Paulo, e o Tiago tá fazendo a sua homenagem pra Bianca. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu vou trocar a câmera aqui, pra vocês acompanharem o nosso trabalho. Vamos ver como é que vai ser. Volta lá, miguelinho. Só aumentar o som, e vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu acho que ela vai curtir pra caramba. Vamos ver. Essa rua aqui, pessoal. E o número, o número 53. O que a gente vai fazer, seguindo todos os protocolos de segurança. Vamos ver como é que vai ser. Chegando. O pessoal tá ali já. Vou fazer a volta. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. O pessoal tá ali já. Chegando. Eu não vi qual vai ser a reação dela. Onde é agora, pessoal? Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal. Bianca, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, e é principalmente o que eu acredito. Eu acho que se não fosse essa pandemia, essa quarentena, a tua casa já tá lotada de gente celebrando o seu aniversário. E as pessoas que estão aqui são as pessoas que estão convivendo com você, e eu geralmente quando faço homenagem, eu peço pro pessoal ficar juntinho, e agora eu tenho que pedir pro pessoal ficar afastadinho, é muito louco isso. E... E quando o Tiago me chamou pra te dar esse presente, ele tava morrendo, ele tava morrendo de medo da sua reação. Ele tava assim, ela não vai gostar, ela não vai sair, ela vai sair correndo, ela vai me xingar, ela vai ficar brava. Então eu quero falar uma coisa pra você, minha amiga, e... e de verdade, é de coração. Primeiro... Mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer, não é? Se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Segundo, tem tanta mulher que é casada, e chega pro marido e fala assim, amor, você me ama? E o Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher casada com os maridos do Zé Ruela, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra uma panela elétrica, com micro-ondas, compra um colchão novo, e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor, é pra você. E isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco. Mas é um presente pra ela. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é que eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha. Contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. Você tem o privilégio de compartilhar sua vida, sua história, com um homem que vale a pena. Um cara que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você, que sabe que erra, mas sabe também que acerta. Sabe a mulher que você tem, que ele tem, sabe o valor que você tem. Eu sempre falo, tem casais que falam assim, eu nunca briguei com a minha mulher, a primeira briga separa. O casal tem que brigar, irmão, porque você tem que lapidar a relação. Quando você tem um relacionamento com alguém que a pessoa fala assim, pula! Aí a pessoa fala assim, que altura? Isso é um relacionamento falido. Não é? Se a pessoa chegar pra você e falar assim, pula, você tem que questionar por quê? É mais ou menos assim. Agora tá cheio de relacionamento, minha amiga, fadado ao fracasso. Pra muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico, eu sempre falo, mico é relacionamento falido. Mico é você estar casado por causa da casa, por causa dos filhos, por causa de dividir, com medo de dividir o patrimônio. A pior solidão que pode existir na vida de um homem ou de uma mulher, é a solidão acompanhada. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é que você tem o privilégio de compartilhar a tua vida, a tua história, com um cara que tá dando pra você o que ele tem de mais precioso, o tempo dele. Ele sabe que você tá meia tristinha com ele, que você tá meia brava, mas essa homenagem tá fechada pra você há mais de dois meses. Independente de qualquer coisa, se você tá de bem ou se você tá de mal dele, ele fez essa homenagem pra você e, principalmente, nunca, em nenhum momento, ele pensou em desistir. O que eu quero dizer pra você é parabéns por ser tão amada, mas, principalmente, merecedora dessa homenagem. Tiagão, vai lá e dá um abraço pra sua mulher. Pode bater palmas aí, pessoal! Pode bater palmas aí, pessoal! Vai dormir pelado hoje! Receba essa mensagem com muito amor e calma, que era pra você, minha amiga. Tiagão, fica do ladinho do seu amor e aproveita cada minuto dessa homenagem, minha amiga. E nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma sermente e, com o passar dos dias, consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos domou. E, aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração, e sabe tirar de mim o que tenhas de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança, e renova a sua própria vida, queria que soubesse, que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga, e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas, que a nossa menina já não merece. Você sabe que quando ele me chamou para te dar esse presente, Bianca, ele falou para mim assim, eu falei, Nelson, ela é... tímida pra caramba, ela... vai morrer de vergonha, acho que ela vai me matar, o que a gente for passar a sua homenagem. E o que eu quero dizer para você, minha amiga, é que a sua reação é algo absolutamente natural. A gente fica um pouquinho com receio do... de dar homenagem, do momento, de tudo que está acontecendo. É absolutamente natural a tua reação. Porque é uma coisa que saiu de... de alguma forma do... digamos assim, do teu controle, né? Mas o que eu posso dizer para você, minha amiga, é assim... Estou um pouquinho longe por causa do distanciamento social, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei a sua idade e nem vou te perguntar, mas eu vou falar a minha. Eu tenho 53 anos. Sou velho. Então eu sei o que eu estou falando. Primeiro, na vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presente. O presente que tem preço e o presente que tem valor. E eu vou te dar um exemplo. é seu filho. Um presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, uma blusa. Você quer saber um presente que tem valor? Como é que você chama, pequenininha? Samuel? Dá um abraço bem gostoso na sua mãe. Daqueles bem gostosos. Isso. é um presente que tem valor. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, minha amiga. Te dando um presente que tem valor. Para você, para o Samuel, para o Tiago, para a sua família. O maior patrimônio que uma mulher pode ter na vida é compartilhar, é compartilhar a sua vida e a sua história com um homem que vale a pena. E por mais que você esteja triste, magoado, chateado com ele, acredite, ele está dando para você o que ele tem de melhor, que é o tempo dele. Por isso, minha amiga, eu sempre falo que orgulho e vaidade só acabam em saudade. E se você não tivesse curtido a sua homenagem, você nem estaria aqui recebendo a sua homenagem. Talvez, como eu falei para você, a sua timidez dá aquela travada. Mas acredite, com o passar dos anos, você vai ver o quanto esse presente foi, é e será lembrado na sua vida. Até para você ter uma ideia do que eu estou te falando, eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 600 mil seguidores. A gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. Você pode estar pensando assim, pô, o Tiago fez uma loucura de amor para mim e só tem esse pouquinho de gente. Pessoal, dá tchauzinho para mim aqui. Você não está sozinha, afinal, Miguelito, quantas pessoas estão vendo a gente aí? 367. Por enquanto, 367 pessoas te vendo no Facebook. Dá tchauzinho para elas, afinal, estamos ao vivo no Facebook! Parabéns de verdade por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu queria chamar meu amigo Tiagão aqui. Vem cá, Tiago, chega a nós. Dá salva de palmas, pessoal! Mostra aqui do meu lado, aqui, aí tá bom. Eu vou higienizar suas mãos, Tiago. Segura. Eu vou higienizar o microfone. Fala o que vem do coração. do meu lado, do meu lado, do meu lado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem proporcionado na nossa vida, pelos nossos altos e baixos, pelas nossas dificuldades que Deus tem colocado na nossa vida. Só que a gente sempre superou tudo junto. e eu quero dedicar essa data de hoje que é especial pra minha esposa. Ela é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Ela sempre fez de tudo pelo nosso lar. Eu peço encarecidamente perdão se eu errei alguma parte, se eu falei alguma coisa que não coindiz com a nossa situação. Só que eu estou aqui desejando o seu feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que Deus realize seus sonhos. Que Deus cumpra todos os desejos do teu coração. E eu amo você, meu amor. Amo minha família. Amo meu filho. Amo você. Amo tudo que Deus proporcionou pra gente. Muitas das vezes a gente se pega numa situação de incerteza. só que eu estou aqui dizendo que eu te amo. Amo você. Desejo você um ótimo aniversário. Que eu estou de coração aberto. Você é a rainha do nosso lar. Você é a essência do nosso lar. Sem você nada funciona. Você é a base da nossa família. Eu te amo. Pode bater palmas aí, pessoal. Bianca, parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui pra você. Eu desejo que você tenha a mesma sorte que eu no seu casamento. Porque por mais que eu às vezes faça loucura de amor e muita gente às vezes pode olhar pra mim e falar assim nossa, esse cara fala tanta coisa bonita, esse cara tão romântico. Eu sou um cara romântico, mas por incrível que pareça a minha mulher é mais do que eu. E eu fico assim, caramba, é difícil. Mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante quando você sabe que tem uma mulher que está do teu lado e ela é tua parceira, ela é tua amiga e eu sempre falo isso pros meus clientes. Eu desejo que eles tenham a mesma sorte que eu. E o que eu quero dizer pra você, quando o Tiago me chamou pra te dar esse presente, a gente já faz essa homenagem pra você antes. Por mais que você estava um pouco brigadinho com ele e a gente resolveu segurar esse presente no dia do seu aniversário. Nenhum momento ele usou o seu pequeno como moeda de troca. Do tipo assim, fala do nosso filho, fala que a gente tem uma família, nada disso. Porque se ele tivesse feito isso pra mim eu falaria pra ele, não vou fazer a sua loucura de amor. Você foi covarde. Falei ou não falei? E eu falo isso pras pessoas. Quando as pessoas me contratam, eu gosto muito de saber a história. E se eu acredito eu venho nela e faço. O que eu posso dizer pra você, minha amiga, é que não deixa o orgulho vencer o teu amor. porque eu já vi muita loucura de amor e quando o homem fala assim agora quem não quer sou eu, eu já vi muita mulher correndo atrás. E às vezes o tempo ele não entra em sintonia. E quando a gente tem a chance de entrar nessa sintonia, não perca essa oportunidade. A gente não tá fazendo essa loucura de amor pra colocar o amor no seu coração. Mas é pra aflorar esse sentimento. a gente não tá fazendo essa loucura de amor pra o Tiago se humilhar pra você. A gente tá fazendo essa loucura de amor pra ele se declarar pra você. Acredite, você tem a sorte de ter um cara que tem um amor incondicional por você e quer te fazer feliz. E acima de tudo pediu desculpas pra você na frente de todo mundo. Um cara quando faz isso é porque a desculpa é de verdade. O que eu sempre falo critique em silêncio e elogie em público. É assim que se faz um relacionamento feliz. O que eu quero dizer pra você minha amiga parabéns por ser tão amada merecedora dessa homenagem que você realmente abra o seu coração eu sempre falo que se tem uma parte do corpo humano que não nos engana são os nossos olhos senão você não tava com os olhos marejados mas o que eu quero dizer pra você minha amiga é aproveite aproveite a tua vida aproveite a tua história porque um lar destruído é muito ruim é muito cruel e às vezes o homem ou a mulher deixa o orgulho vencer o amor e aí quando rola já é tarde demais eu faço muita loucura de amor que as pessoas os meus seguidores até escrevem assim caramba por que não fez a loucura de amor antes por que esperou se separar pra fazer isso por que não fez aquilo eu sempre falo que tem homem que só dá valor depois que perde só que existe aqueles que nem depois que perde dá valor o que eu sempre falo é o seguinte é o que eu levo pra minha vida a gente quando ama alguém você amar as qualidades da pessoa é moleza eu quero ver você amar e conviver com os defeitos dela eu tenho defeito pra cacete tenho até dó da minha mulher o que eu quero dizer pra você minha amiga se você acredita que esse cara pode te fazer feliz não fecha a porta pra felicidade não fecha a porta pro amor porque o tempo o tempo é o senhor da razão e quando a gente gosta de alguém a gente vai a luta é o que eu falei pro Tiago essa loucura de amor ela não está sendo feita pra colocar o amor do seu coração mas principalmente pra aflorar esse sentimento e digo mais se você não tivesse nenhum sentimento por ele mas nenhum sentimento por ele você tava lá dentro você tava lá dentro e teria falado pra mim assim ó fala pra esse cara ir embora que eu não quero esse negócio fala pra esse cara ir embora e eu simplesmente ir embora porque essa loucura tá paga se você recebesse se você me recebesse não é? só que eu não faço as coisas por dinheiro eu faço por amor as pessoas quando me contratam percebem a minha verdade no que eu falo porque eu falo aquilo que eu acredito e eu falo aquilo que eu amo o que eu quero dizer pra você minha amiga sorte sucesso felicidades e principalmente que você seja feliz abra o coração tenha um aniversário maravilhoso e curta curta tua família curta o seu amor porque ele tá de coração aberto mostrando pra você o que ele é capaz de fazer pra você e por você e de verdade Tiago eu quero dizer pra você que eu tenho muito orgulho de conhecer você e que muitos homens tenham a coragem mas principalmente a vontade de fazer isso pra uma mulher talvez a gente até recebendo como eu tô fazendo uma live no facebook talvez eu até veja comentário as pessoas falando assim tipo assim nossa ela tá muito fria nossa ela não tá recebendo o que eu quero dizer pra você e até pros seguidores revejam os seus comentários primeiro ponto e a você minha amiga se você não tivesse nem mulher você não tava aqui isso já é fato então viva e seja feliz é o que eu te desejo do fundo do meu coração nesse dia mais que especial tá bom pode bater palmas que a nossa homenagem ela merece e merece mesmo a gente vê teu sorriso e aproveite e solta a voz aí galera que derrotado como nós o que eu quero dizer pra ser hermoso E o gabinete roda! Então como é que é? É pique! É hora! É hora! É hora! Ha, 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 ha! Pode dar resposta que a nossa menina já merece! É hora! Deixar o bloco! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Uma salva de palmas Com essa homenageada Nas filmagens originais Miguel Obrigado, Tiago Obrigado, de verdade Valeu Um abraço de família, né? Obrigado, minha amiga Parabéns, de verdade E é isso aí, valeu, gente E é isso aí, galera Mais uma loucura de amor Dessa vez Aqui na Zona Leste de São Paulo Pra celebrar o aniversário Da esposa Eles estão meio brigadinhos Mas graças a Deus Estão juntos Ela Um pouquinho triste Mas eu acho que agora Ela já ficou um pouquinho mais feliz O que eu quero dizer pra você, gente Não deixa pra dizer Eu te amo amanhã Faça isso hoje Viva Viva o amor Com intensidade A nossa ideia Não é fazer a pessoa Pagar mico Ou passar vergonha A nossa ideia É realmente mostrar pra pessoa Para as pessoas Que amar Vale a pena É isso que a gente está fazendo Com muito carinho E com muita responsabilidade social É por isso que a galera Chama a gente pra trabalhar E é por isso que eu tenho Mais de 620 mil seguidores No Youtube E no Facebook Muito obrigado a cada um de vocês Obrigado pelo carinho E pela confiança Nequinho Próxima vez você vem pra cá Hoje não deu tempo de você vir Ailinha Beijo Tio te ama Tá bom? Marcelinho Beijo Papai te ama muito Amor Falta mais uma Daqui a pouco eu estou chegando Valeu, gente Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu